Ai, 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 eu sou o Homem-Aranha e eu estou chegando na minha casa Ai, mais um dia trabalhando de fotógrafo, foi uma beleza Ai, tem que aturar o J.J. Jones Oh, amor Ai, ai, você chegou, ai, eu tô cansada, eu tava tentando limpar essa casa, mas eu limpo, limpo, limpo e ela não fica limpa Olha, olha o seu redor, eu tô cansada de ser pobre, eu tô cansada, sabe? Amor, calma, amor, você sabe que eu tô trabalhando como fotógrafo lá pro Clarim Diário e daqui a pouco eu vou tá rico A nossa casa tá bem... Daqui a pouco nada, você já tá há anos nisso e não tá dando certo Amor, você tá me desmotivando, amor É, não tô desmotivando, só que é verdade, eu tô te falando a verdade Eu acho que o nosso relacionamento tá entrando muito na rotina, a gente não tem muita condição de fazer viagens e nem nada do tipo Então tá ficando meio chato o nosso relacionamento Eu acho que a gente deveria arrumar alguma coisa pra movimentar um pouco a nossa vida e deixar tudo mais legal e mais emocionante, entende? Hum, eu gostei dessa ideia, tô ficando um pouco mais animada agora É, o que que você disse pra mim ontem que queria conversar comigo, amor, sobre... Então, é, eu queria, sabe, eu queria muito conversar com você sobre isso Eu tô pensando há um tempo já, eu tava pensando a gente ter um filho, o que que você acha? Ai, galera... Isso dá até vontade de pular Galera, galera, parece que a namorada do Homem-Aranha tá querendo ter um filho com ele Hum, será que ele vai conseguir? Será que eles vão adotar um bebê pela thumb? Pelo título eu vi que eles vão adotar o bebê Venom Agora, como isso vai acontecer, eu não faço a menor ideia Então fica no vídeo até o final pra você acompanhar essa história junto comigo aqui no GTA V Que maravilha o que tá rolando Amor, você tá batendo em alguma coisa aí? O que que tá rolando? Não, é... Alô, 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 alô Hã? Por que tá ligando no meu telefone? O telefone? Bota! É, é, é... Telefone bate-porta agora, telefone bate-porta Ah, quem é? Telefone bate-porta Eu vim comprar um aluguel Você tá com três meses de aluguel atrasado Cadê o aluguel, mené? Ei, amor, você deixou atrasar o aluguel de novo Não tô acreditando nisso Amor, mas não tem ninguém aqui É o Homem Invisível É você, Homem Invisível? Ai, meu Deus, que saco É o Homem Invisível de novo, amor Do Quarteto Fantástico Ah, se ele é invisível Então a gente não precisa pagar, né? Oxi Ih, que mulher é essa aqui? Se eu não é o Homem Invisível Ai, eu tava no meu... Ai, eu moro daqui, garota Tá louco? Eu vou cobrar aluguel Você daqui tá louco? Você tá morando na minha casa, garota Hum... Mas aí você vai... Eu tô morando na sua casa, né? Mas você não pode ir pra ela assim Vem pra cá amanhã Eu vou mandar uma Jota aqui pra cobrar vocês Ai, meu Deus Sabe quando eu vou pagar o aluguel, Alô, Bisgoia? O Alô, Bisgoia é sua mãe O que que foi? Quando você consertar... Quando você consertar a droga da porta Ai, meu Deus do céu Vou ter que... Vou ter que dar um jeito de sair com um porteiro Pra poder consergar essa porta Aqui pra você, ó Isso, isso Vai embora Ai, você viu que uma defetida? Amor, amor Amor, vamos continuar nossa história aqui O que que... O que que... O que que você acha que a gente deveria fazer, amor? Você disse que tava querendo um filho, né? Amor, eu acho que tá acontecendo alguma coisa lá fora Pera aí Ai, amor Ai, não, não, não Vamos sair de casa Não tá vendo? É por isso que eu falo Eu quero me mudar dessa Jossa Tenho mudando essas coisas Ó, mas nada vai estragar meu dia Porque eu falei pra você o que eu tô querendo Amor, olha quem tá aqui Olha quem tá aqui, amor Cadê você? Tô aqui fora Pera aí Aqui Cadê? Olha ali, olha ali Tem um bebezinho ali Onde? Ai, meu Deus Meu coração Ai, que menininho mais fofo, amor Pera aí, pera aí, pera aí Olha o que que tá na fralda dele Olha, olha Não Tira essa arma da mão Tira essa arma da mão É esse, neném É esse, neném Gente, gente, calma Calma, vocês estão muito desesperados Olha só, o Gwen Olha só o que tá na fralda do bebê É o símbolo do Venom É verdade Esse, calma aí Ai, dos pâncreas, papai Mas olha como ele é fofinho Ai, que lindo É, amor É isso A gente vai adotar o filho do Venom Com certeza Ai, meu Deus Que gracinha Posso pegar no seu limão? Posso pegar nessa maçã? Olha só, olha só, bebê Eu quero que você cante uma música Que eu gosto muito Eu devido você cantar Tem que ser com a private dance É assim, ó Irmão Aqui no beco Todo mundo é Irmão Eu vou pegar bem no seu Bumbum Bumbuzão Que isso Bebê Canta aí, bebê Se você conseguir Eu te adoto É só Irmão Aqui no beco Todo mundo come pulmão Vou comer seu pâncreas Junto com o meu feijão Eu adorei Eu sou pequeno Eu quero comer olhos, pâncreas, narizes Bandas e orelhas Olha Gwen O que que eu falei? Ai, meu Deus Gwen Droga Olha Você quer Você Você quer adotar esse bebê Venom, Gwen? Eu quero demais Amorzinho Por favor Vamos Eu sou pequeno Estou bem triste, meu filho Mas é muito arriscado Ele é filho do meu arqui-inimigo Eu preciso de um papai e de uma mamãe Senão eu vou me jogar desse plédio Amor Calma, calma, calma Eu vou salvá-lo Ai Família de burro Ai Ai, bebê Tá, bebê Vamos adotar ele, amor Vamos adotar Eu aceito Eu preciso te falar Se a gente ser bem carinhoso com ele Ele não vai comer a gente, né? Será? Ele vai tratar de comer os pais, é Não precisa ficar preocupado Entendeu? Vai dar tudo certo Ai, eu não sei Vamos contar pra ele agora Vai, você conta Ai, é que eu aprendi com o papai e mamãe Ele fez pra mulher que tava lá na escada Não, não pode fazer isso Filho, você não pode fazer isso Dá um chute nele, amor Dá um chute nele pra ele de casa Toma E por que que você pode, papai? Por que que você pode e eu não posso? Porque o papai é azul Mal exemplo Mal exemplo Oi, mamãezinha linda Posso dar um beijo no seu rosto? Pode, velho Não mexa no meu Puxa saco, galera Pronto Obrigada, mamãe Papai é mal Droga, droga Tá, olha só Vou ter que trabalhar agora Eu vou ter que ir pro clarim diário Pra tirar algumas fotos E vocês vão ficar um pouquinho juntos hoje, beleza? Já volta aí, pessoal Não, eu vou cuidar Vem, filhinho da mamãe Galera Eu espero realmente que o filho novo do Homem-Aranha com a Gwen Não faça nada de errado com a Gwen, né? Quero dizer É, é isso que eu espero Tomara que ele não transforme ela na Gwen Mamãe, você é uma labalista Mamãe, não me derruba daqui, pelo amor de Deus Não, ó Toma cuidado Você não vai se machucar, hein? Que você é o meu tesouro Olha lá, olha lá Ai, ai Cuidado, menino Não me derruba Ai, olha lá Eu quero se trate Ai, eu quero se trate Ai, eu quero seukan Ivoço Oi, meus páncreas Não, meu rosto Naninha espada Nariz, puta Nariz, puta Vai Mãe, minha moot accommodation Ai, ela foi Nossa Não, não, não Mamãe Mamãe O que você fez comigo? Mamãe, eu sei poder! Agora eu sou sua mãe de verdade! Isso, mãe, olha essa lingua enrolada em todo o seu corpo, mamãe! Eu quero comer olhos! Ai, meu Deus! Pancreas, mãe, agora em ponta! Vamos comer o papai! Vamos comer o papai! Vamos matar isso dele agora! Vamos! Uou, quantas fotos legais eu estou tirando! Eu espero que esteja tudo bem lá pela minha casa com a Grêmio! Mamãe! Oi, amor, sei! O cara, o dedo, eu estou tirando foto do asfalto! Esses contos não dão dinheiro! O que está acontecendo? Eu te acertei a mamãe no magoelho! Olha para mim, olha para mim agora, amor, como eu fiquei! O que você fez com a minha namorada, bebê maldito? Ai, mãe! Pai, acertei ele, mãe, acertei ele! Eu vou comer o seu pâncreas! Aqui! Droga, droga! Eu vou comer suas entranhas, papai! Galera, olha só o que aconteceu com a namorada do Homem-Aranha! O bebê simbionte acabou botando simbionte nela e ela virou a Gwenon do mal! Toma aqui então, Gwenon! Eu vou ter que tirar simbionte! Toma! Toma, que batalha épica! Vem aqui, vem! Eu vou quebrar sua câmera! Nossa senhora! Não, não, não! Não é câmera, não! Mamãe! O a-a-a-a-mãe! O a-a-a-a-a-mãe! Nossa! Não vai! Bate nele! Bate nele! Já sei, já sei! Eu sou uma little monster! Eu sou Lady Gaga, papai! Toma aqui minha espada, mestre! Big Berta! Toma aqui, Gwenon! Ah, véi! Eu tô mais forte agora! Você não vai me vencer! Eu vou te vencer sim! Eu já derrotei o bebê! Não faz problema, não! Vou derrotar você porque você é a fraqueza de vocês! A fraqueza de vocês é o fogo! Toma! Toma! Pronto, agora eu espero que ela se transforme na Gwenon de novo! Galera, vocês viram isso? Que doideira! Parece que a família do Homem-Aranha foi super ferrada graças ao bebê Venom! E será agora que a Gwen vai se transformar nela normal de novo e o bebê vai ficar bem também e vai perder os seus poderes de Venom? Ah, eu espero que sim, né, galera? Porque, sei lá, o fogo já até passou! Deixa eu dar uma olhada! Uou! Ela virou! O quê? O que aconteceu? E o bebê? O amorzinho! O bebê também! Não, 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 não! O bebê virou! O bebêzinho da mamãe! Você tá ouvindo? Ai, mamãe, papai e meiranhas! Cucu tá tá, papai e mamãe! Caramba! Olha ele agora! Ele virou o bebê-aranha! É verdade, amor! Agora você vai querer adotar ele com toda certeza, né? Tô igual com o pai, tirando foto de coisas, nada a ver! Legal! É, tá no vivo! Nossa senhora! Agora a família do Homem-Aranha está completa com o seu novo filho! E demos a sorte do Venom não aparecer nesse vídeo, né? Eu espero que o Venom não apareça aqui no finalzinho! Eu realmente espero que ele não apareça por ali! E a gente tenha que correr pra finalizar a nossa aventura! Mas, galera, muito obrigado! Foi muito legal! Nós conseguimos adotar o bebê do Venom! E ele é muito bonitinho e fofo! Olha isso! Ai, ai! O que é o Venom? O que é isso? Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ah!